Minha nova geração, tacou! Nova geração na casa Meu, cê é meu amigo, cê sabe É, esse é o proceder, eu gosto de você É, só que infelizmente Nessa badia agora eu vou ter que te deter É fácil Agora eu explico, agora eu tô pronto pra entender Cê me ensinou pra caralho E apanhando o que aprende, então hoje eu vou ensinar você E é fácil, se bate agora no improvisado Eu mandei quatro versos, mano, calma que não é você Eu vou te bater Calma que agora eu explico, esse é o RAP É trap, realmente cê é tirando o barreto Só que agora eu vou te explicar, é trap Só que agora manda punchline, porque Só com flow cê não vai ganhar Só com flow eu não vou ganhar, só que Você sabe cê não é inteligente A nossa diferença é que você aprendeu a rima Apanhando, eu aprendi a ensinar, isso é diferente Só que meu nego, já que você tá na minha frente Você sabe que cê não faz um show É porque você é foda no máximo Você é fã do Black Panther, vai mandar nevada nesse seu flow E você, mano, tá entendendo o porquê Que agora tá na frente, nega, agora eu vou bater É porque esse cara tá na minha frente Eu pego o caixão e logo você vai morrer Nem cê cala a boca porque eu tenho mais uma Então cê sabe como que cê é fraco Eu que te ensinei a atacar Então toma cuidado, parceria, porque eu ataco Não, cê falou a fé de nevada Calma, porque agora esse é o cerebelo Rima super avançada, nevada no cabelo Nevada é azul? Isso é triste, cê não sabe É por isso que eu te falo, meu parceiro Calma, na verdade não realmente é nevada Você vai ficar branco só que de medo É nevada, na rima você para Olha a minha levada, ela é muito mais equiparada Que você, calma meu camarada Cê ganha e eleve sua autoestima Camarada, eu errei, calma que eu vou voltar Vou ensinar, vou bater que esse é o proceder Eu posso gaguejar, posso até Gaga, gaguejar, atirei gaga, gaga, gaga Batei em você Gaguejar, porque eu que copio o varreto É sério mesmo, que é feliz Eu te falo, eu to na frente, eu sou obsoleto Mas você falou de autoestima Já que autoestima a sua eu desmancho E você falou que cê era de freestyle Eu nem fiz a construção parceira, eu te matei no gancho Não, não bateu no gancho, pode crer Só que essa aqui revira a volta Só que é tipo, isso aqui é um bate e volta Não esqueço, otário, tudo que vai e volta é foda Só que na rima cê pera Calma, que agora que eu to na linha É infelizmente tudo que vai e volta É infelizmente menos a neguinha É foda, por isso que a rima escalda Nessa linha tudo que vai e volta Menos a neguinha e o dinheiro da fraude Mas calma, eu to brincando Cê sabe por isso que agora cê ta na revolta É por causa que você perdeu as quatro voltas Isso é freestyle Isso é freestyle Isso é freestyle Mas esses moleque brincam pra caralho Vamos que vamos família Quem começou esse primeiro round Desculpa Quem começou esse primeiro round foi a minha esquerda É din 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 Quem curtir mais as rimas de din din Mopo alto e barulho Registrado certo Diferentemente Quem curtir mais as rimas de gans Mopo alto e barulho Gans no auditivo Leva esse primeiro round Da do trick Tá na casa com bebidas pra você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vendo chove tem o trauma Pra eu te avisar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Por acismo Tadão PoFF Se o caras zwei E nou Quero Cê Acobo Cê entende Por que você se f***eu É por causa que São algum de ti Bopo alto Valeu E é por isso que eu te falo, parceirinho, já que você tá na mente, por isso que você fala merda Só que é muita coisa pra dizer, é por causa que você sabe, você é tipo um bezerro É por causa que eu tô errando nos meus acertos, não, você não tá aceitando nem no erro Não, não, você falou que é o diabo, sabe que matam, então pega essa informação Pra mim você é o codão, é pié, é salvação Você é o diabo, eu sou o anjo aqui do centrão, comédia Só que você perde, toma aqui agora, amém, agora você percebe Você é o diabo, você é meia, 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 eu sou o anjo do seu trão, joia 777 Comédia, você toma agora, manila agora, você quer, vou, então vai além Você me ensinou agora, eu tô ensinando, olha agora, meu parceiro, papo, agora quer que convém, vai além Tudo que vai e volta eu falei, agora pensa, agora não proceder Realmente eu perdi atacando, só que você se fudeu, quem tá atacando agora aqui é você E eu vou ganhar no ataque, por isso mesmo que eu prospero Porque você falou que é bom na sua resposta, então eu quero ver agora, evitar esse 2 a 0 Realmente, porque é negro, você é fraco, realmente, por isso você não compete Você falou que você é 777, salve pro Lohan, porque eu vejo o bicho e puta pra passar 7 É, me dá no arrago dos outros, como assim? Agora eu tô facinho Ah, usando a rima dos outros, é assim que você quer meter dois adeiros em mim É foda, usando a rima dos outros, vale assim Eu já tô no sapatinho, só que você perdeu, foi pra mim Então vai, quer ganhar, usa o flow do Indy Ah, usa a flow do Indy, não, eu não quero usar o flow do Indy, porque ele é fresco No primeiro round você usou, rima do Barreto, pimenta no cu dos outros, é refresco É por isso logo que agora eu não proceder Cala sua boca, eu vou ver de rolo em rabo, realmente você perdeu 2 a 0 Flow do Barreto, rima do Johnny, você tá ligado que o verso eu tô improvisando Só nos botos, fumaça na nossa cara, senão o Chamuel tá chorando Ah, eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho Ah, eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho, eu tô facinho Cala sua boca, tá trocando? Não, na verdade, você não passa pano Rima de Chamuel, todo mundo ouviu, isso aqui é Chamuel Quem entendeu o que esse cara tá falando? Ah, eu tô facinho, eu tô facinho, calma, você vai passar mal Até porque parceiro, eu não quero mais a porra da BDA, eu quero uma P7 anual Calma, não precisa contar que eu volto, então calma, que o verso agora tá distante Ah, ele quer ganhar P7 anual, só que calma, eu conto o primeiro do ranking que tá foda Cê tá lá embaixo, eu não vi, só que o verso agora é desespero É de você, eu não tenho medo, eu sou o primeiro do ranking, eu tenho que medir o medo do champ e do mineiro Aí, barulho pra batalha Satisfatório, satisfaction Aí, vamos que vamos de votação Quem começou esse segundo round foi a minha direita, Guns Quem curtiu o melhor zima de Guns, mão pro alto e barulho Registrado, certo? Diferentemente, quem curtiu o melhor zima de Indy, mão pro alto e barulho É isso, Guns leva essa batalha pela plateia